A Catedral de Santo Antônio de Juiz de Fora A Catedral de Santo Antônio de Juiz de Fora A Catedral de Santo Antônio de Juiz de Fora A Catedral de Santo Antônio de Juiz de Fora A Catedral de Santo Antônio de Juiz de Fora A Catedral de Santo Antônio de Juiz de Fora A Catedral de Santo Antônio de Juiz de Fora A Catedral de Santo Antônio de Juiz de Fora A Catedral de Santo Antônio de Juiz de Fora A Catedral 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 de Juiz de Fora Amém Senhor Nosso Deus Amém 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 As sete igrejas que estão na região da Ásia, a voz, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos sete espíritos, que estão diante do trono de Deus. Ouvi o Senhor que me dizia, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Assim fala aquele que tem na mão direita as sete estrelas, aquele que está andando no meio dos sete escandelabros de ouro. Conheço a tua conduta, o teu esforço e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus. Colocaste à prova alguns que se dizia apóstolos e descobriste que não eram apóstolos, mas mentirosos. És perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Todavia, há uma coisa que eu reprovo. Abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Converta-te e volta à tua prática inicial. Se pelo contrário não te converteres, virei depressa e arrancarei o teu candelabro do seu lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao vencedor concederei Comer da árvore e da vida Ao vencedor concederei Comer da árvore e da vida Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. Que não entra no caminho dos malvados, nem junto a zombadores vai sentar-se. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Ao vencedor concederei Comer da árvore e da vida Eis que ele é semelhante a uma árvore Que a beira da torrentes está plantada Ela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão murchar Eis que tudo o que ele faz vai prosperar Ao vencedor concederei Comer da árvore e da vida Mas bem, outra é a sorte dos perversos Ao contrário, são iguais à palha seca Espalhada e dispersada pelo vento Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados leva à morte Ao vencedor concederei Comer da árvore e da vida Ao vencedor concederei Comer da árvore e da vida Aclamemos com alegria o Santo Evangelho Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue Aquele que me segue não caminha entre as trevas Mas terá a luz da vida Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Quando Jesus se aproximava de Jericó Um cego Um cego Estava sentado À beira do caminho Pedindo esmolas Ouvindo a multidão passar Ele perguntou O que estava acontecendo Disseram-lhe então Que Jesus Nazareno Estava passando Estava passando Por ali Então o cego Gritou Jesus Filho de Davi Tende piedade em mim As pessoas Que iam à frente Mandavam Que ele ficasse calado Mas ele gritava Mais ainda Filho de Davi Tende piedade em mim Jesus parou E mandou Que levassem O cego Até ele Quando o cego chegou perto Jesus perguntou Jesus perguntou O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu Senhor Eu quero enxergar de novo Jesus disse Enxerga Pois de novo A tua fé A tua fé Te salvou No mesmo instante O cego começou a ver de novo E seguia Jesus Glorificando a Deus Vendo isso Todo o povo Deu louvores a Deus Palavra da salvação Podemos assentar Amados irmãos e irmãs Vocês que participam conosco Acompanhando pela Web TV Também participando Nos ouvindo Através Da Rádio Catedral Pelo Facebook Da Catedral E a vocês irmãos e irmãs Que aqui participam conosco Paz e bem A cada um de vocês Primeiramente Quero destacar Que nós já estamos Entrando na penúltima semana Do nosso ano Litúrgico Próximo domingo Celebraremos a festa De Cristo Rei Rei do Universo E com a festa de Cristo Rei Nós fechamos um ciclo Um novo ciclo se abrirá No último domingo Já digamos Nos domingos de novembro Já é o primeiro domingo do Advento Iniciando assim um novo ciclo Né? Então Finalizando praticamente Quase que terminando Esse ano litúrgico Já é um convite Para cada um de nós Já ir fazendo avaliação Da nossa vida Da nossa caminhada É comum da parte De cada um de nós No final do ano Nosso ano civil Na passagem de ano Muitos de nós Fazer projetos Propostas Muitas pessoas Estão fazendo projetos Já para 2021 Talvez se esforçar mais Em alguma coisa Se dedicar mais Em outra Talvez Pensar Nesse ano Foi um ano que as vezes Não foi muito bom Mas Tentar melhorar É assim que nós fazemos Nosso ano civil O próprio comércio Cristo faz isso as vezes No controle de estoque É importante também Cada um de nós Já ir fazendo Uma avaliação Da nossa caminhada De fé De vida De cristão De batizado Só vamos avaliando Como que eu fui Este ano Enquanto cristão Enquanto batizado Ontem Jesus naquela parábola Dos talentos Elogiou Aqueles que multiplicaram Mas Teve um lá Que enterrou o talento Foi chamado de inútil De preguiçoso Nós não queremos Ser servos inúteis Nem preguiçosos Temos que a cada dia Multiplicar os nossos dons Os nossos talentos Colocando sempre A serviço de Deus A serviço do próximo Isso é importante Então já vamos aí Fazendo essa avaliação Da nossa vida E Para que daqui a pouco Iniciando um novo tempo litúrgico Possamos estarmos Mais revigorados Mais animados Mais fortalecidos E mais do que nunca Nós precisamos disso Se nós olharmos Praticamente este ano De certa forma Deu uma guinada aí Já estamos há quase um ano Diante de um vírus Que está aí A solta Que fez Cada um de nós Repensar Muitas das vezes As nossas atitudes Nos fez repensar Não só em nós Mas no próximo Mas no próximo Foi um tempo Onde muitas pessoas Tiveram que usar Da criatividade Para sair das situações Difíceis Aqui até pensando Em questões econômicas Para sustentar A sua família Olha só E um ano de dificuldade Então Vamos esforçando Mesmo com este vírus Então desanimemos Nós Nunca percamos A esperança Nem a fé Nesse Deus Como nós ouvimos aqui Nesse evangelho de hoje Jesus é o rosto Misericordioso Do Pai E Jesus Meus irmãos e minhas irmãs É o homem da compaixão Ele sabe ouvir E ele percebe A necessidade De cada um de nós Claro Vai partir Da forma Como nós buscamos Esse Jesus Este evangelho É muito bonito Porque Nós vemos aqui A ação de Jesus Ou seja Jesus está passando aqui Por uma região Jericó Tinha lá um cego A cegueira A pessoa cega Já era uma condição Da pessoa Ser posta A margem Da sociedade Era uma pessoa Que não era bem vista Mas Tinha algo Aqui Nessa pessoa Nesse cego Não tem nome Pode ser Cada um de nós Ante as nossas cegueiras Muitas das vezes Que sobressai Na vida de cada um de nós Esse homem Estava ali Vivia Dependia dos outros Pedindo esmolas A que ponto Que chega essa criatura Ele sabe Que Jesus Está passando Mas Ele ouve Opa Alguma coisa Está acontecendo Esses rumores Essas pessoas Esses passos Alguma coisa Está acontecendo E ele pergunta O que que está acontecendo Com certeza As pessoas com desdém Falaram pra ele Talvez Né? É Jesus Nazareno Que está passando Se alguém o pegasse Vamos lá Quem sabe Não Simplesmente falaram É Jesus Eu vou Você se vira Mas esse cego Né? Ele Percebendo que Jesus está passando Ele começa a gritar Ele não vê Mas ele sabe que Jesus está ali E começa a gritar Jesus Filho de Davi Tem piedade em mim As pessoas olhando pra ele E fala Né? Cala essa boca Fica quieto Fica no teu lugar Você acha que Jesus Vai olhar pra você? Um cego? Você acha que Jesus Vai ouvir a sua oração? Talvez Quantas pessoas Diante da primeira dificuldade Desiste Desanima Nem tenta Quantas e quantas pessoas Pedem pra que nós Calemos as nossas bocas E a gente por medo Acaba Deixando passar E vai passando Nós não temos Digamos 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 Essa Essa Petulância Desse cego aqui Né? Então diante disso Ele acomodou? O evangelho fala que não Gritou com mais força ainda Jesus Filho de Davi Tende piedade em mim Olha Que homem Que atitude Será que a nossa atitude Diante das nossas dificuldades É assim? Ou você Ou você na primeira dificuldade Desiste Entrega os pontos Chuta o balde Usando a expressão Popular Vou chutar o balde Não aguento mais Cansei Desisti Desistir As vezes Em várias situações Nós agimos assim Em situações Pessoais As vezes Matrimonial Na relação Com o outro Diante de uma enfermidade Não é mesmo? Então esse cego aqui Não desanimou E com mais força Com mais força Ele implorou Gritou para Jesus Tende piedade em mim E Jesus Diante disso Fica tocado Olha só Epa Mandou que a multidão parasse E é interessante Que aqui Jesus pede Que traze esse cego Esse indivíduo Sem nome Como eu disse Pode ser qualquer um de nós Trazei-o até aqui perto de mim E aqui é interessante Meus irmãos e minhas irmãs Jesus não realiza a cura Traz ele aqui Está curado? Não Jesus pergunta para ele O que queres Que eu faça por ti? Jesus está perguntando hoje para você Hoje Nessa situação que você se encontra O que você quer? O que você quer que eu faça por ti? O que você quer que Jesus faça por ti? Nesse dia de hoje? E aqui ele responde Diante da necessidade dele É claro Senhor Eu quero enxergar de novo Senhor Eu quero enxergar de novo E Jesus disse Disse, né? Enxerga Põe de novo A tua fé É interessante a gente perceber isso Foi a tua fé que te salvou Né? Ou seja No mesmo instante O cego começou a ver de novo E outro dado interessante Ele passa a seguir a Jesus As vezes As vezes meus irmãos e minhas irmãs Nós queremos tantas curas Queremos tantas graças Mas só queremos isso Agora seguir Jesus E seguir Jesus aqui Implica em cada um de nós A disponibilidade A caridade A caridade O respeito para com o pobre Com os cegos Os cegos de nascença Tem muitos cegos por aí As vezes tem pessoas que enxergam tão bem Mas trazem-se uma cegueira espiritual Enxerga bem tudo Mas é tapado para ver as coisas de Deus É tapado para ser sensível A necessidade do outro É isso que Jesus quer fazer com cada um de nós Hoje meus irmãos e minhas irmãs Nesta Eucaristia Ele quer nos curar Das nossas cegueiras Jesus não quer nem o de nós Mendingando as coisas por aí Mas Ele quer que nós Para a nossa restauração Possamos nós Nos erguermos E possamos nós Continuarmos a caminhada A nossa caminhada Nós Meditamos na antífona do Salmo Ao vencedor Concederei Comer Da árvore Da vida Ao vencedor Concederei Comer da árvore Da vida Para dizer somente o vencedor Irá Poder dizer Dessa árvore da vida Aqui é a eternidade Nós estamos caminhando para lá E só vai participar Dessa árvore da vida Do banquete da eternidade O vencedor E vencedor aqui Aquele que vai Não vai abaixar a cabeça Nas dificuldades Não vai desanimar Mas pelo contrário Mesmo na pior situação Ele vai Se reerguer Vai se reconstruir Como eu disse para vocês Nesse tempo de pandemia Quantas pessoas Tiveram que recomeçar Do zero Perdeu emprego Perdeu sua renda Alguns desanimaram Outros não Outros se reinventaram Usar da criatividade Até mesmo Ajudando outras Não deixando de exercer As virtudes As práticas Da caridade Da misericórdia Ontem foi O Papa colocou Como um dia mundial Dos pobres Nos alertando A todos nós Que nós devemos ter Esse olhar misericordioso Temos muitas pessoas Necessitadas Aumentou o número Muitas pessoas Com fome Por não terem O que comer Situações mais precárias Ainda que esse vírus Trouxe ainda Então é importante A gente ter esse olhar De misericórdia Meus irmãos e minhas irmãs Esse olhar que Jesus Teve para conhecer cego Ele quer que nós Tenhamos também Para com o nosso próximo Nós vamos deparar com muitas pessoas Que estão em situações Piores que a nossa Não mandemos aquela Calha a boca Pelo contrário Temos a atitude de Jesus Da compaixão Da misericórdia Do estender a mão É assim meus irmãos e minhas irmãs Então que nessa Eucaristia Peçamos mais uma vez a Deus Peçamos mais uma vez a Deus Nos conceda a cada um de nós Ainda a força A coragem A esperança A motivação maior Para que nós não desanimemos Da nossa luta Da nossa caminhada Mas que possamos encontrar em Deus Essa força Para que assim firmes Possamos a cada dia ir Ao seu encontro Louvado seja nós Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nós vamos agora Em sintonia com a nossa Arquidiocese de Juiz de Fora Rezarmos juntos A oração Do nosso segundo sínodo Arquidiocesano Senhor Estamos vivendo o segundo sínodo Arquidiocese de Juiz de Fora Uma igreja sempre em missão Vimos pedir a luz A força A sabedoria Para este momento importante Para o crescimento De nossa vida eclesial Queremos agradecer Queremos agradecer-vos Pelas inúmeras graças Concedidas Nesses dez anos Que se passaram Desde o primeiro sínodo Aumentai Em nós O ardor missionário Nos três campos De nossa ação pastoral Território Território da Arquidiocese Com suas trinta e sete cidades E noventa e uma paróquias A Diocese de Óbidos No estado do Pará E o Haiti Despertai Em nossas crianças Jovens E adultos Um grande amor Ao pedido de Jesus Proclamai O evangelho Pelas ruas E sobre os telhados Alimentai Em todos nós O propósito De sermos sempre A igreja em saída Dá-nos a santa coragem De humildemente Amarrar a conversão Os que andam Afastados Ou nos caminhos Do erro e da perdição Ó Maria Santíssima Serva Feia e bondosa Volvei para nós Os nossos olhos De misericórdia E amparai-nos Nas atividades Deste novo período Santo Antônio Nosso Padroeiro Rogai a Deus por nós Amém Amém Os dons que trago aqui Salmo que eu fiz O que eu vivi O pão O pão que ofertarei Pouco depois Comungarei Assim Tudo que é meu Sinto também Que é de Deus Exposto Trabalhos e sonhos O amor concreto E feliz Deste dia Por Cristo Com Cristo Com Cristo E em Cristo Tudo ofertamos Ao Pai Na alegria Jesus Jesus nos quis Chamar Para o seguir E ajudar E aqui Nos vai dizer Como servir E oferecer Deus pôs Pôs nas minhas mãos Para eu partir Com meus irmãos Esforço Esforço Trabalhos E sonhos O amor concreto E feliz Deste dia Por Cristo Com Cristo E em Cristo Tudo ofertamos Ao Pai Na alegria Por Cristo Com Cristo E em Cristo Tudo ofertamos Ao Pai Na alegria Orar Orar irmãos Irmãs Para que esse nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Esse sacrifício Para a glória De Seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Concedei Senhor Nosso Deus Que a oferenda Colocada Sob o Vosso olhar Nos alcance A graça De Vos servir E a recompensa De uma eternidade Feliz Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio de nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor E nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Mandar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso De tal modo Amaste-os Um mundo Que nos enviaste-os Como Redentor Vosso próprio Filho Em tudo semelhante a nós Exceto no pecado Amando-o até o fim Amaste-o em Nossa humilde condição E Ele na obediência Até a morte Restaurou Nossa desobediência Fizera perder Por essa razão Com os anjos E com todos os santos Entoamos um cântico novo Que proclamamos A vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Osana 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 nas alturas Osana 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 nas alturas Osana 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 Na verdade Ó Pai Vosso Santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois essas oferendas O vosso O vosso espírito A fim De que se tornem para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai Nosso oferenda Ó Senhor Estando para ser reentregue E abraçando livremente A paixão Ele Tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é O meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele Tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério da fé Anunciamos Anunciamos A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Do corpo Do corpo E sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo Um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Gil Antônio Juntamente com o Emérito Eurico E todos Os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos Irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição De modo especial Rezemos Pelos nossos irmãos Antônia Maria Da Silva Luiz Henrique Da Costa Santos Padre Francisco Moraes Maria Gertrudes De Paiva Também Pelo sétimo dia De Regina Vizetim Dias Carneiro Lopes Também Por Carlos Henrique De Lima Tomé E também Pelas vítimas Da Covid-19 No Brasil E no mundo Nas últimas 24 horas E de todos Os que partidos Desta vida Acolheu junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Juntamente com São José Seu Esposo Com os santos apóstolos E todos Que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Rezemos Meus irmãos E minhas irmãs Com toda a nossa fé E confiança Esta oração Que o próprio Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Que nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas Livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os malhos Ó Pai E dá-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Cristo O nosso Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Que dissesse Ó vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima Vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz Do Senhor Esteja sempre Convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz A paz Meus queridos irmãos e irmãs Provai e vende Como o Senhor Rebom Eis o Cordeiro de Deus É Jesus A nossa força A nossa esperança A nossa alegria Aquele que está todo o pecado Toda a maldade Toda a maldade E toda a cegueira Do mundo Senhor Eu não sou digno De quem entreis Em minha morada Mas dissei uma palavra E serei salvo Que o corpo e sangue De Cristo nos guarde A todos nós Para a vida eterna Amém Oração Para receber a comunhão espiritual Meu Jesus Eu creio que estás presente No Santíssimo Sacramento do altar Amo-vos sobre todas as coisas E minha alma suspira por vós Mas como não posso receber-vos agora No Santíssimo Sacramento Vinde ao menos espiritualmente A meu coração Abraço-me convosco Como se já estivesse comigo Uno-me convosco inteiramente Senhor Não permitais Que torne a separar-me de vós Amém Senhor meu Deus Com meu maravilhado Fico a pensar Fico a pensar Nas obras de tuas mãos No céu azul Estrelas pontilhado O teu poder Mostrando a criação Então Então Minha alma Canta a ti Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Então Minha alma Canta a ti Senhor Quão grande és tu Quando a vagar Nas matas e florestas O passareiro Alegra o sol a cantar Olhando os montes Vales e campinas Em tudo Em tudo vejo O teu poder Sem par Em Tal Minha alma Canta a ti Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Em Tal Minha alma Canta a ti Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Quando eu medito Em seu amor tão grande Seu filho dá Dá o mundo pra salvar Na cruz vertendo O seu precioso sangue Minha alma Minha alma pode Minha alma pode Assim purificar Então Minha alma Canta a ti Senhor Quão grande és tu 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 Oremos Tendo recebido em comunhão O corpo e o sangue do vosso filho Concedem a Deus Posta a essa Eucaristia Que lhe mandou celebrar em sua memória Fazer-nos crescer Em caridade Por Cristo Nosso Senhor Amém Diante das imagens São José, Santo Antônio E tamanho de nossa mãe Querida Rezemos agora Nesse momento Meus irmãos e minhas irmãs Essa oração Por todas as vítimas Da Covid-19 No Brasil E no mundo inteiro Ó Maria Tu sempre brilhas em nosso caminho Como sinal de salvação e esperança Nós nos entregamos a ti Saúde dos enfermos Que na cruz fosse associada A dor de Jesus Mantendo firme a tua fé Tu Salvação do povo de Deus Sabes Do que precisamos E temos a certeza De que garantirás Como encanada a Galileia Que a alegria e a celebração Possam retornar após este momento de provação A ajuda nos mães do Divino Amor A nos conformarmos com a vontade do Pai E a fazer o que Jesus nos disser Ele que tomou sobre si Nossos sofrimentos E carregou sobre si Nossas dores Para nos levar Através da cruz A alegria da ressurreição Sob a tua proteção Buscamos refúgio Santa Mãe de Deus Não desprezeis Não desprezeis as nossas súplicas Nós que estamos na aprovação Livrai-nos De todo o perigo Ó Virgem gloriosa E abençoada Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco E estamos ainda em sintonia Rezando Pela saúde A Cleusa Inscreva-se Em nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Esteja Ele está convosco Ele está no meio de nós Que pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus E nossa Mãe E também de São José Seu Esposo Santo Antônio Nosso Padroeiro Desça meu irmão Minha irmã Sobre você Sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre o seu trabalho A bênção Desse Deus Que é Todo-Poderoso Esse Deus que é Pai Filho Espírito Santo Amém Que todos Continuem na paz Você que está nos acompanhando A você que aqui Se faz presente E de na paz Meu irmão Minha irmã E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Pede e te evangelizar Proclamai o evangelho Pelas ruas e sobre os telhados Pelos campos e cidades Proclamai Proclamai o evangelho Pelas ruas e sobre os telhados Pelos campos e cidades Proclamai o evangelho 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 Proclamai o evangelho